Hoje eu não sei, não me olhe, Deus escolheu eu não sei Se guardar em parte não está daquilo que você possui Alguém sabe, faz o Senhor, e sua miseria de Deus sou você Você é o Senhor, e é o Senhor, e é o Senhor, e o Senhor Os olhos que o mundo ainda não voltou, já é o bastante Deus em conhecer o Senhor Você é precioso, mais raro que o outro mundo que eu vi Se você desistiu, Deus não vai desistir Eles aqui, pra te levantar, se o mundo te quiser Amém